Hoje em dia eu também tenho uma relação muito forte com o viaduto Santa Efigênia. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o viaduto Santa Efigênia com a minha mãe. Me lembro do viaduto Santa Efigênia, quando eu atravessei ele pela primeira vez, ele parecia que tinha dois quilômetros de extensão. E hoje eu corro nele assim à noite e ele me parece muito curtinho, mas quando eu era pequeno e tinha aquela imensidão, de um lado o Anhangabaú, do outro o centro velho e essa coisa do viaduto Santa Efigênia ligar o centro velho com o centro novo, pra mim era muito foda, muito carregado. Eu me lembro de mão dada com a minha mãe atravessando o viaduto Santa Efigênia pra ir pra algum lugar que eu não sei qual era, mas eu me lembro da extensão, que quando eu era moleque ele parecia que tinha quilômetros, parecia, sei lá, uma ponte pêncil, assim, gigantesca e que hoje em dia eu atravesso ele e sinto como se ele fosse minúsculo.